Ah, já tem inimigo ali, ó, já cai aqui, chega na, opa, já derrotamos esse aqui, cara, cai fora, rapaz. Ah, caí, cara, que desgratinho, hein, caí, cara, fui dar o combo ali, acabei escapulindo pra fora, ó que legal a cabeça, cara, nossa, tem um gigante ali também, ó, que legal.